Olá, sejam todos bem-vindos ao canal mais um vídeo, vou estar mostrando aqui a vocês hoje umas criações aqui de porco, de suíno, leitões, o desenvolvimento aqui dessas criações aqui que eu estou mostrando hoje a vocês e está um pouco chuvoso gente, graças a Deus nosso tempo aqui está chovendo bem aqui, está tudo verde, chuva direto aqui e muito obrigado os parceiros aí que ajudam o canal diariamente que vai se inscrevendo, comentando e deixando o seu joinha e fica no vídeo gente, assiste o vídeo completo aí veja as criações aqui que eu vou estar mostrando a vocês não se esquece aí de deixar seu comentário, é muito importante aí o engajamento do canal beleza? Vamos ver Seja bem-vindo ao canal Criação Animal Aqui gente, quem vem me acompanhando o canal já vem vendo esses suínos que eu venho mostrando a vocês no canal aqui são sete suínos todos eles são pretos gente uma qualidade muito boa de porco de leitão aí, top de linha, todos para engorda todos para abate aqui esses porcos aqui eles estão aqui no confinamento todos no confinamento aqui só aqui na minha região eu venho já mostrando aí no canal e aqui eu venho mostrando a vocês já está com uns oito dias, dez dias que eu vim aqui já está com um desenvolvimento muito bom e venho mostrando a vocês como eu venho mostrando hoje aqui que eles estão desenvolvendo bem essas criações aqui gente é criado através de lavagem não é através de ração que a ração está um pouco alta e aí faz com que ele o proprietário tenha uma economia através de ração com esses suínos por conta que aí ele gasta com lavagem ele tem um pouco de lavagem aí resto de alimento aí vocês vejam aqui esses porcos que eu vim mostrar a vocês é umas rações alternativas que dá um lucro aí final aí para o proprietário aquele criador que cria através dessas rações é novo no canal gente não se esquece aí de dar aquele joinha e deixar o comentário aí do vídeo e dizer o que você achou aí do vídeo de hoje e comentar alguma coisa aí na sua cidade aí de onde você está assistindo o vídeo quanto que está aí o preço aí da soja do farelo do milho e do peso do suíno aqui gente está 180 reais a rouba o quilo está saindo aqui no mercado a 15 16 reais aqui na minha região aqui de Aguas Bela e Alagoas que eu moro aqui bem próximo certo gente vamos estar mostrando outras criações e você fica no vídeo não se esquece aí de deixar seu comentário aqui são três três leitões muito bonito aí todos para abato todos para engorda eu estou mostrando a vocês aqui está mostrando acompanha o vídeo aí fica até o final assista o vídeo completo aí para vocês verem aí criações aí de variadas raças de todos essa aqui gente já está chegando aí no ponto do abato que é para abato também vocês podem ver já está bem gordinha já aqui ele cria dois o proprietário está criando essa aqui e cria essa aqui também aquela também ali já está ficando aí no ponto de abato também aqui tem um barrão esse barrão já é da mesma raça daqueles pretos que eu mostrei para vocês preto é o javali raça de javali gente vocês podem ver uma raça de javali é um porco muito bom indico para quem quiser criar tantos como o javali quanto os pietran são uns animais muito bons e os também a raça durox aí o pessoal gosta de estar juntando aí o pietran com o durox e aí se torna uma raça muito boa aqui tem mais dois gente criações variadas da raça e aqui os proprietários gostam de estar criando muito suíno e aqui eu sempre venho mostrando aqui no canal Criação Animal toda semana sempre eu faço vídeo de suíno e dia de segunda-feira quem não acompanha o canal Criação Animal Criação Animal está na Feira do Gado de Águas Bela aí segunda-feira aí sexta-feira o Criação Animal está na Feira do Gado de Ouro Branco tem aí o vídeo da Feira do Gado de Ouro Branco você que quer acompanhar o canal aí quer ver a Feira do Gado de Ouro Branco a Feira do Gado de Águas Bela segue o canal aí Criação Animal PL na Feira do Gado de Ouro Branco muito obrigado a todos os parceiros aí que assistem muitos parceiros aí que vem dando uma força aí no canal Criação Animal muito obrigado aí de coração vamos estar vendo outro aí outro suíno aí gente acompanha o vídeo essa aqui gente vai ser uma matriz essa aqui o Don Crio comprou essa porca para uma matriz como vocês podem ver é uma porca muito bonita tem uma estrutura muito boa de tamanho de largura e bem comprida é uma porquinha nova ainda ela está aí nas faixas de 85 dias não tem 90 dias ainda dessa porca uma porca muito bonita e eu creio que vai dar uma matriz muito boa gente por conta por conta da raça é um animal muito bonito e tem estrutura aí e tem umas criações aí top de linha lembrando aqueles que ainda não é inscrito no canal ainda não se inscreveu dá uma força aí gente se inscreve deixa um comentário aí embaixo que vocês estão achando aqui do vídeo achar aí comenta aí quando eu falo para vocês aqui o pessoal cria muito esses porcos aqui através de uma ração alternativa de lavagem resto de alimento vou mostrar vocês ali no curso que é resto de alimento olha lá gente é resto de alimento ali muito aproveitado e aí gera uma boa economia uma boa economia aí na ração você economizando com ração através aí que você não gasta com ração a ração hoje está um preço em alta gente e aí se Deus quiser nós que é criador aí tem fé em Deus que vai voltar aí normal um dia aí se Deus quiser nos permitir voltar aí um preço bom para que os criadores de porco se animem aí com as criações de suíno não chega a desistir porque se desistir termina sendo o pior gente então não desiste aí das criações continue criando aí seus suíno seus leitõezinhos aí não desista das criações se parar de criar é pior para nós que comprar a carne aí termina ficando o preço aí mais caro e fica mais pior aí para aqueles que não cria por conta que aí sobe demais falta carne e aí vai terminar muito em alta vamos para outra para outra criação e vamos comentando aí gente começando aqui tem outra gente tem uma matriz também vamos vamos estar passando para outras criações gente vamos ver a raça aí que tem aqui na minha região lindas criações mete o dedo no like aí gente chegou no vídeo aí mete o dedo no like se inscreve já se inscreve aí para acompanhar o canal aí os vídeos aí quando o canal postar essa criação aqui gente tem quatro suínos todos para engordar e aí quem está assistindo esse vídeo hoje pode acompanhar o canal gente que vai ser mostrado eles de hoje até o dia do abate aí eu vou estar mostrando a vocês todas essas criações que eu fiz um vídeo hoje vamos acompanhar aí toda semana aí tem um vídeo dessas criações beleza gente aquele que ainda é novo no canal quem acompanha o canal criação animal ainda não é inscrito assistiu o vídeo até agora se gostou deixa o seu comentário aí se gostou esse suíno aqui gente foi comprado a 160 reais a cada um desse aqui o preço 160 certo gente se você gostou dá um like comenta compartilha o vídeo divulga nossos vídeos aí nas redes sociais divulga aí para um colega que não conhece ainda o criação animal deixa no comentário aí toda semana tem vídeo aí toda segunda tem a feira do gado de águas belas que o canal aí faz a cobertura também aí na feira do gado de ouro branco toda sexta-feira aquele que ainda não é inscrito gente não custa nada se inscrever aperta no botãozinho aí vermelho se inscreve se quiser dar uma força para o canal ajuda o canal aí no Seja Membro ficarei muito grato gente fica todos com Deus tenha todos um ótimo dia uma ótima tarde e uma ótima noite fica com Deus até o próximo vídeo se Deus nos permitir fui сон tudo 幾 e o e e o o